Fala, amigo! Bom dia, amigos! Hoje nós vamos estudar uma parte muito boa do Salmo 57, versículo 5. O rei Davi estava com um problema muito sério. A coisa não estava bem, os inimigos estavam atacando de tudo quanto é lado. Talvez, como vários de vocês, estão passando por essa fase na vida. Ou no corpo, ou na alma, nas finanças, ou na família. O inimigo quer destruir a gente. O rei Davi orou da seguinte maneira. Ser exaltado, ó Deus, sobre os céus. Seja a tua glória sobre toda a terra. E aí, meu irmão, Deus ia fazer o que fosse necessário. No mundo espiritual e no mundo dos homens. Nosso mundo material. Quando você estiver numa necessidade, não plinque com Deus. Não, fala, Deus, eu quero o Senhor com toda a tua força. Eu quero que o Senhor resolve isso aqui agora. Eu não quero ver esse inimigo de pé, de jeito algum. E você determina, ordena, manda que aconteça. E creia, porque Deus ouve oração. Que tal fazer essa oração hoje? Vamos ver um testemunho e eu já volto. Olha, eu vou falar a verdade. Na hora que eu mandei ele levantar, o Senhor fez até uma cara feia com dor assim. O Senhor foi fazendo com força. E agora? Estou curado. Que bonito, pessoal. Eu vi na hora aqui. Quanto tempo estava com esse mal? Hoje há três meses. Até onde você levantava? Sem dor. Sem dor. Sem dor. Até aqui. Até aí. E agora? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu voltei para orar com você. Pai, nós queremos o Senhor exaltado nos céus, em todo o mundo espiritual. e a tua glória revelada aqui na terra, em todo o mundo material. Essa pessoa está com problema. Eu una minha fé com a dela. Eu expulso agora e ordeno. Solte essa vida, vá embora, em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado e é para a tua glória. Amém e amém. Fala, amigo.